Música 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 Meu nome é Marcos Vinicius Eu tenho 21 anos Eu conheci o Estúdio de Escola pela palestra lá na escola Sempre quis trabalhar com desenho Mas Eu não sabia que isso era possível Foi meu primeiro contato com a animação De como a animação realmente é Em questão de produção Em questão de como Linguagem mesmo Foi um divisor de águas Eu já estava no mercado De animação mas Mas não da forma que o Estúdio de Escola Me possibilitou Pelo Pequeno espaço que é o curso É imensurável Tipo O conhecimento que você adquire Em tão pouco tempo Se não fossem professores Pela qualidade dos professores na verdade Talvez o curso não seria tão bom São professores que Eles não são só teóricos Eles trabalham na área Então Sempre fica mais prático Para você aprender Eu recomendaria por causa disso Você aprende muito como ser humano Porque a gente lá tem que lidar com Pessoas de todos os tipos Pessoas com pensamentos diferentes Opinões diferentes Todos com o mesmo álbum Que é fazer um curso Você está ali duas vezes por semana Com essas pessoas que Aparentemente querem a mesma coisa com você E você cria vínculos Você cria amigos Eu acho muito importante O fato de ser gratuito Além de ser gratuito Ter o auxílio de transporte Porque isso amplia A pessoa que mora na Zona Norte A pessoa que mora na Embaixada Então acho que Ter um curso assim Com essa qualidade de professores Com essa qualidade que o Estudo de Escola tem Eu acho muito importante Sabe? Para a sociedade A galera com quem eu aprendi Era uma galera mais velha Mais de 40 anos E dificilmente eu vi Uma galera mais jovem No mercado Eu vi sempre uma galera Acima dos 30 E hoje em dia não Hoje em dia eu vejo a galera Na faixa dos 20 A galera da minha idade Tomando por conta das paradas Sério E o Estudo de Escola Realmente muda a vida, cara Sinceramente se não fosse Para o Estudo de Escola Nem sei onde eu estaria agora também Então Vale a pé Se inscreve Se inscreve Se inscreve Se inscreve Se inscreve Se inscreve Transcrição e Legendas Pedro Negri